Vai DJ golpeia Tô peladão, peladão daquele jeito, peladão Então vem de bobe, de bobe, de bobe, de bobe, de bobe De bobe, de bobe, de bobe, de bobe De bobe, de bobe, de bobe Voz, vaja, voze, 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 voze DJ não vê assim gostoso, moleque ficha preto Entorpeço de droga, só vai te dizer de você Tô peladão, peladão, aquele jeito, peladão Então vem de bobe, de bobe, de bobe, de bobe, de boca piranha Esse bitch tá foda então Tá legal, tá legal, ela bachamos, 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 Já Luna, versículo slim Que beijo pra ver Já Luna, versículo universal DJ movei assim gostoso Mulheque ficha preto Entorpeço de droga só pra pai DJ Gouveia Pai DJ Gouveia Pai DJ Gouveia, seu gostoso Moleque faixa preta Putaria Bebê, vai se atando na piroca Bebê, vai se atando na piroca Putaria Bebê, vai se atando na piroca Vai se atorno na piroca Putaí Beberu, vai se atorno na piroca Beberu, vai se atorno na piroca Ela pulou a janela querendo se aventurar Vem cá, pode vir mulher que de hoje não vai passar É um tal de machuca, xereca, macetando ela, então toma rajada Ela pulou a janela querendo se aventurar Vem cá, pode vir mulher que de hoje não vai passar É um tal de machuca, xereca, macetando ela, então toma rajada É um tal de machuca, xereca, macetando ela, então toma rajada Não dá dia Bebê, vai se atorna na piroca Bebê, vai se atorna na piroca Bebê, vai se atorna na piroca Vai se atorna na piroca Bebê, vai se atorna na piroca Diretamente com o DJ Doveia Esse é o DJ Amar, vai pra, atorna Tovinha aqui do baile, olha pra trás e se assanha Bate na bunda e me chama Bate na bunda e me chama Bate na bunda e me chama Eu puxo seu cabelo e te chamo de malandra Eu puxo seu cabelo e te chamo de malandra Então encosta, 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 encosta na menina que tá dançando de costa Toda hora eu tô querendo Toda hora eu tô querendo Pau na buceta, pau na buceta, pau na buceta Tudo lá dentro, tudo lá, tudo lá, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Pau na buceta, pau na buceta, pau na buceta, pau na buceta, pau na buceta Toda hora eu tô querendo Pega, 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 pega Eu vou mandar só mais seu lançamento Que esse eu fiz para as menina Essa é a hora da novia, tô ligado não Senta na cabecinha Ela encostou, endureceu e ela via Ficou louca, quando ela viu a porrada Vem de boca Vem de boca Pode ela vê uma porrada Vem de boca Vem de boca E do ver a rã Da duas passos pra andar O baile já ta lotado E ela quer rebolar Então rebola no caralho Então rebola no caralho Com os praxos para lá, e o aire já tá alongado E aqui é bom, então rebola no caralho Então rebola no caralho Então rebola no caralho Eu só vou te perguntar Eu só vou te perguntar Outro Tchau, tchau. É o GM, o beat, emplacando mais uma, emplacando mais uma, emplacando mais uma, emplacando mais uma. E DJ Gouveia, seu gostoso, moleque faz partida. Sentou, evolou, provocou, viu que nós tava de bonde, mamou cada um de um jeito na onda da bala e na brisa do skunk. Quando ela me vê no baile, quer sentar na pica a todo instante, basta de uma sacanagem, gosta de bandido, mas não se apaixona. Não importa, ela só quer mamar, não importa, ela só quer mamar. Não importa, ela só quer mamar, não importa, ela só quer mamar. Não importa, ela só quer mamar. Não importa, ela só quer mamar. Joga bunda na bunda do cabine e não dá mais no pai do bebê gostar Não importa ela só que é mamãe Bunda na bunda do cabine e te chamar o que tem que vai gostar Naquele pegão já tava te esperando a fiança fora da sua interação Vai no fim e me refame com o bagulho Fica senão tá ligando, vê-se, velho, não me sopala Pertona, 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 pertona Pertona, 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 pere, pertona, pere, 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 pere! Pertona, 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 pere, 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 Ela vem com a boca, 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 eu não sou gachim Não importa, ela vem com a boca, 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 ela vem com a Diga bunda na boca do grave, menina maluca e não tá gostado Não importa, ela só quer mamarra, não importa, ela só quer mamarra Bunda na boca, não vou mentir, deixa maluca e depois vai gostar É o GM no beat, emplacando mais um De DJ Gouveia, seu gostoso, moleque faixa preta